Deixa eu gravar aqui Fofuxo, fofuxa do meu Brasil Tem uma dúvida que está lotando as caixas do Ideal Dos professores, as nossas caixas de mensagem, caixas de dúvida, direct Porque o edital traz a opção lá Lactante pode fazer a prova Porém, a gente sabe que a gente está com problema em relação a entrar no concurso Entrar na unidade militar Desde 2018, salvo engano, houve uma mudança no Estatuto dos Militares E a partir dessa mudança a gente não pôde ter mais alunos em internato Que tivessem filhos ou fossem casados E aí isso acaba incluindo a EAR, a ESA, o Colégio Naval, EPICAR, a SPSEX E toda essa gama de internatos A partir daí a gente teve esse problema muito grande Caramba, professora, isso é uma injustiça Eu queria tanto, eu tenho um filho, eu preciso Eu considero uma super injustiça com certeza Eu também discordo disso Mas eu não tenho peso em relação a isso É uma mudança de lei Foi mudado pela lei Então vamos lá, simplificando Tem a opção lá se você é lactante ou não Por que? A aeronáutica não pode te proibir de fazer o concurso Qualquer pessoa pode fazer o concurso Você se inscreve e faz Você precisa ter técnico de enfermagem para fazer o concurso? Não, você precisa ter técnico de administração para fazer a prova de administração? Não, qualquer pessoa pode fazer a prova Agora, mesmo que é aprovado Dentro das vagas Foi o 0,1 Gabaritou a prova Vai entrar? Aí vamos ter que passar pelas etapas do concurso Cada etapa tem as suas regras Por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência física Ela pode fazer a prova? Pode Agora durante a observação das etapas do edital Durante o exame médico A limitação física que ela tiver vai impedir de fazer o concurso Então dá prosseguimento ali no certame Então a gente pode fazer a prova como lactante Só que as pessoas que tiverem filho não podem mais entrar Isso passou a valer recentemente, assim, de fato, né? Foi feito em 2018, mas demorou a entrar em prática E a gente tem essa questão Quem tem filho ou é casado Não tem a possibilidade de fazer a prova, tá certo? Se vocês tiverem mais alguma dúvida Mais algum questionamento sobre o concurso Sobre o edital e não sei o quê Deixa aqui pra gente embaixo na caixinha Manda pra gente nos directs do nosso Instagram O meu é prof.amandamoreira O ideal é ideal curso online Procura a gente lá Segue nas redes sociais que a gente sempre tem novidade Tá certo? E um beijo